Música Boa tarde Depois, o Vega nessa semana ele está esboçando um pouco mais a equipe titular do que na semana passada, onde foi parte física foi intensiva e outros trabalhos que ele aprimorou Você, por enquanto ontem naquele trabalho que ele viu o time em 3 ficou um pouco mais complicado, mas ele colocou Augusto na esquerda e dois volantes e você não estava Isso te incomoda de sair da equipe titular agora nessa reabilitação do Botafogo Sei lá se isso tem atrapalhado você Como é que está a sua cabeça para esse jogo? Boa tarde Semana passada foi só físico para aprimorar um pouco com o Luiz Essa semana ele já colocou um pouco mais de bola mas aquele trabalho não define nada ainda, porque ele dividiu em 3 Então não estou incomodado não Se eu jogar, vou tentar dar o meu melhor Se for o Augusto, vou torcer muito para ele Mas você também tem essa pressão de se incomoda saber em qual posição você vai ficar Você já veio aqui e falou que joga de volante joga na lateral esquerda e que não tem problema Mas esse rodízio de posições aí também, essa indefinição deixa um pouco confusa a sua presença no time? Olha, eu acho que não O Veiga está me optando ou de volante ou de lateral Eu acho que eu estou indo bem nas partidas E se jogando de volante jogando lateral o importante é estar jogando O que você está achando que está faltando além do gol, obviamente mas é pontaria que está faltando é finalização é tranquilidade na hora de finalizar O que você acha que está faltando para o Botafogo deslanchar na Série D? Olha, eu acho que está faltando um pouco mais de tranquilidade A gente está criando boas jogadas Estamos atacando Quem está assistindo os jogos está vendo que o Botafogo está sendo superior nas partidas Mas infelizmente acho que está faltando o último passo para o companheiro fazer o gol E essa tranquilidade de chegar lá e definir para o gol Você acha que esse último passo que está faltando é o que tem feito o Veiga fazer muitos testes ali no meio campo? Com certeza Ele está tentando colocar o melhor Ele acha que ele está achando que é o melhor Está faltando esse último passo igual a gente está falando E quem entrar ali vai tentar dar o melhor para ajudar a equipe Hoje você acha que vai jogar no sábado Em que posição? Olha, não sei Essa pergunta fica para o professor Veiga Pitu, como é que você quando você foi apresentado falou que essa era a sua primeira experiência em um grande time com respeito a todos que você passou da Matonense e outros onde você iniciou a carreira Mas é o primeiro momento de pressão que você está vivendo por conta da torcida pelos resultados que não veio E no sábado vai ser o reencontro com a torcida depois da derrota para o craque por 1x0 Como é que você acha que vai ser o comportamento da torcida em relação ao time se não apresentar um bom futebol na quarta rodada da competição? A torcida veio primeiramente para apoiar como a vitória não veio contra o craque acho que eles vão um pouquinho nervosos mas isso é normal a gente dentro de campo que tem que manter a tranquilidade que vai sair o bom naturalmente Pituco você sente entre vocês no grupo que agora é a hora de vencer e de repente esse é o jogo decisivo como é que vocês estão tratando esse jogo? Vocês falam entre vocês que é agora ou se não vencer agora adeus a classificação como é que tem sido a conversa entre vocês? A gente conversa bastante a gente sabe que já foram bastantes jogos e a gente não conseguiu a vitória e a gente sabe que esse jogo vai ser o mais importante eu acho do campeonato por enquanto tem dois pontos e o craque já tem dez então a gente tem que levar isso como uma final Quem é o cara do grupo que cobra mais? Quem é o cara que está mais bravo no grupo pelos resultados? Acho que todo mundo está bravo a gente desde quando chegou aqui a nossa expectativa era ganhar todos os jogos mas infelizmente não aconteceu então não tem o mais bravo ou o menos bravo está todo mundo querendo só o objetivo que é a vitória E ela vem sábado ou não? Com certeza espero que sim se Deus quiser vai ser a primeira de muitas vitórias aqui no Botafogo uba tch 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 tch